6 de junho de 1962. Brasil versus Espanha. O pontapé inicial pertenceria à esquadra espanhola. As primeiras ações de perigo eram da equipe espanhola, com Avelardo chutando com perigo para uma firme defesa de Gilmar. A primeira pontada de perigo do quadro brasileiro partiria dos pés do desconcertante Mané Garrincha. Logo em seguida, era a vez de Vavá criar situação de gol, que somente não aconteceria graças ao arrojo do arqueiro espanhol. Partindo de um espetacular drible de Amarildo que substituía a Pelé, funciona pela primeira vez a clássica tabelinha brasileira, com troca de bolas entre Vavá e Didi, levando perigo terrível ao arco espanhol. Amarildo amorteceu. Dribla espetacularmente ao número 7 e se derria. Entrega para Vavá. Vavá parou, controlou, virou o seu mal para Amarildo, atrasou ainda Didi, Didi para Vavá. Entretar a tabela para Amarildo. Faz o corte Rodrigues da meia lua. Rodrigues ajeitando para Peró. Peró mirando a jogada para Buscas. Buscas controlando na linha intermediária. Caberia aos espanhóis, entretanto, abrir o score aos 35 minutos, por intermédio de Abelardo, pilhando totalmente aberta a defesa brasileira. A antecipação é sempre de atirar a ria. Vavá está caindo no solo no grande circo. Vavá, por causa de Abelardo, viz o gol, chutou. Gol! Gol de Abelardo para a Espanha, botando a pelota. Rasteira, rende ao pau direito do gol da Cidadela de Gilmar. Com a defesa brasileira falhando e muito nervosa, os espanhóis continuavam no ataque até o final do primeiro tempo da contenda. A reação espetacular do Brasil viria na segunda etapa, com repetidos ataques de sua vanguarda, que culminaram com o primeiro tento de Amarildo. O peracito deu para Vavá de primeira, vai na ponta para Zagalo. Pode cruzar, vai na linha lateral da área. Perigo, vamos olhar a boca do gol. Gol! Amarildo empata a partida para a Seleção Brasileira, dominando esprendidamente. Uma ação de exito, que ao ter a bola perdida por Abelardo, recuperou a brisa da esquerda. Zagalo desceu, foi para a linha de fundo, lançou a bola na estrela. Amarildo penetrou, foi com disposição determinada para o gol. Foi com bola em tudo além da linha de gol. Olha a rasteira no canto direito. Empata o Brasil por intermédio de Amarildo. Amarildo! Amarildo, o grande substituto de Pelé, em quem todo o Brasil depositou enormes esperanças, voltava a marcar. Aquele que seria o tento da vitória, e que colocaria o Brasil mais perto ainda do bicampeonato. A rixa tem babá na ponta colocado. Zito também está jogado pedindo bola. A rixa tenta o pique. Não pode passar. Prensou, mete ele. A rixa prende a bola. Vai na lateral da grande área. Tenta levar mais um. Quero passar agora por Paxi. Paxi vai cruzar. Domingo levantou. Pega a cabeça. Amarildo! 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 Foi só um para o Brasil. Foi o que Amarildo passa na sua casa. Foi o que Amarildo passa na sua casa. Amarildo! Foi o que Amarildo está dentro da rixa. Foi o que Amarildo! É o que Amarildo dizia em câmara venta pelo setor intermediário. Cresceu enormemente a seleção nacional. E aos 43 minutos, a defesa espanhola cometeria falta penal em Amarildo, que o juiz deixaria de assinalar. Foi aqui pela direita, engana a Grácia, engana o Paxi. Vai pela linha lateral. Tenta dominar outra vez a Grácia. Dribla-o! Ele está de volta, leva de vencida. Seu Amarildo, parou o triplo. Ele está derrubado dentro da área. Ele está de baixo, mas que muito amante não marca. Entra Babá, tenta recuperar a bola. Amarildo! Restam 20 segundos do tempo regulamentar. Vai Didi passando para o meio do campo. O Brasil a caminho da classificação. Didi para o couro. Olha a colocação do Seus. Está atrás e entregando a Zózimo. Zózimo recebe o balão. Vai passar pela linha de centro. Quer movimentar pela direita. Ajeita para o Djalma. Restam 10 segundos. Djalma prende bola. A torcida brasileira começa a gritar olé. Fala para Babá. O Vá para a Zózimo. Sancho para Nilton. E o Sottero sebe do outro lado de Djalma. Está ali o balão junto da linha lateral. Djalma controlou. Tem Didi na ponta direita. Parta da bola. Os jogadores brasileiros colocando bola. O Espanhol não consegue tocar no balão. Quando for o Parázimo. O Alé tem a torcida. O Alé tem a torcida.